Fala aí galera do canal Plexo Brasil, beleza? Vamos continuar falando sobre as posições do futebol americano. No vídeo de agora nós vamos falar sobre a defesa. Já falamos sobre o ataque, vamos falar ainda sobre os especialistas, mas vamos focar nesse vídeo aqui na defesa, nas posições, nas principais posições de defesa. Lógico que você vai ver muitas variações dentro de uma partida, mas vamos falar aqui dos principais. Vamos começar pelo miolo da defesa. Nós temos aí o Defensive Tackle, jogador que fica bem no meio ali, tentando avançar, cortar a defesa, chegar até o quarterback para sacá-lo, ou se caso a bola estiver com o running back, para tentar impedir que ele avance, impedir que ele consiga o force down. Nós temos o Defensive Tackle ali no miolo da defesa, às vezes um jogador que precisa ser forte, precisa ser realmente um jogador às vezes até um pouquinho gordinho realmente para aguentar as pancadas. E também temos o Defensive End, que é um jogador que fica um pouco mais para o lado, nas laterais desse miolo, também com o mesmo objetivo do Defensive Tackle, chegar até o quarterback para sacá-lo, parar o running back para impedir que ele faça grandes avanços, ou às vezes pode tentar uma interceptação, um fumble também. E nós vamos ter na segunda camada da defesa, já começando a secundária ali, os linebackers. Os linebackers, você vai ver aí um breve vídeo, do Terrell Suggs, que é um dos principais linebackers da NFL na atualidade, jogador do Baltimore Ravens. Você está vendo aí um jogador forte, um jogador que dificulta demais a vida dos atacantes, um jogador que força fumbles. E mais ou menos isso, meus amigos, é assim que tem que ser um jogador, um jogador que realmente se doa 100%, e caso ele não consiga a interceptação, caso ele não consiga um fumble, o linebacker também pode desviar passos, isso é muito importante. Ou às vezes até, se caso os Defensive End e os Defensive Tackles não conseguirem chegar no quarterback, ele também pode avançar para tentar um sec, ou se caso o runningback passar pela primeira camada da defesa, os linebackers vão impedir. Esse é o trabalho dos linebackers na NFL, no futebol americano. Temos também os cornerbacks, jogadores também da secundária, que ficam ali, como vocês estão vendo aí, alguns lances do Ken Chancellor, jogador do Seattle Seahawks. Jogadores fortes, rápidos, que estão sempre procurando ler as jogadas, impedir que o runningback, caso ele tenha passado da primeira camada, impedir que ele faça grandes avanços, até impedir um force down. São jogadores muito importantes, jogadores rápidos, um pouquinho mais magrinhos, mas jogadores fortes também. Vocês estão vendo aí, são jogadores fortes e que fazem tackles, fazem interceptação, diziam passes muito importantes para a defesa. E já lá no fundo do campo, você vai ver o Strong Safety, e você também vai ver, além do Strong Safety, o SS, você vai ver o Free Safety. São jogadores mais ao fundo, que impedem grandes passes, eles atrapalham o wide receiver de receber bola. Você vai ver alguns lances de um dos principais safeties da NFL, que é o nosso querido Richard Sherman, jogador do Seattle Seahawks, jogador forte, rápido. E ele também, além de interceptar passes, até quem sabe forçar um fumble, pode fazer aí um retorno, pode tentar pontuar como os outros jogadores da defesa. E, para finalizar o vídeo aí, para vocês verem um exemplo de um time de defesa posicionado pré-snap. Vocês estão vendo aí os desenhos com a abreviação, porque é assim que você vai ver na NFL. Então, você precisa aprender. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, comenta, compartilha com aquele amigo que, às vezes, não conhece tanto o futebol americano e quer aprender, para que ele possa chegar, quem sabe, no Super Bowl, já sabendo um pouco e entender melhor esse esporte, que é fantástico. Forte abraço! Forte abraço!